Viva! Viva! Porra! Vamos lá, caralho! Viva! Viva! Vai com a galera do bar que tem que fazer também, hein? Ale, viva! Viva! E agora, inteiro vai, vai ficar bonito. Viva a sociedade alternativa Chiclé, até você, Chiclé Viva O Atena Zero é a mais sociedade alternativa impossível Viva a sociedade alternativa Vai, vai Viva 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 a sociedade alternativa Viva, viva 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 a sociedade alternativa Se eu quero Você quer Eu vou de chapéu Vou discutir Carlos Gardel Vou esperar Papai Noel Então vá Viva 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 a sociedade alternativa Viva 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 a sociedade alternativa Viva, viva 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 a sociedade alternativa Se eu quero e você quer Viva 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 a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva